Hello galera! Vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica super, super, super prática pra poder armazenar os legumes da semana do seu bebê. Então se você quer saber como preparar e armazenar esses legumes pra que o seu bebê possa comer durante a semana bem saudável, é só continuar assistindo o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comentar aqui embaixo, deixa um comentário aqui pra mim, o que você tiver de dúvida aí que eu estarei respondendo vocês, tá bom? Beijo no coração e roda a vinheta! Bom pessoal, então primeiro você vai lavar e vai descascar todos os seus legumes. Aqui eu descasquei batatinha, cenoura, tá? E aqui eu descasquei beterraba, tá? O que eu faço? Geralmente eu pego todos os legumes da semana, que eu vou dar pra ele na semana, igual essa semana ele vai comer batatinha, cenoura e beterraba. E eu já deixo tudo preparadinho e vou cozinhar e vou armazenar nos potinhos que eu vou mostrar pra vocês. Bom, a beterraba como ela é mais dura e mais difícil de cozinhar, eu cortei ela em pedaços menores, como vocês podem observar aqui. E já no outro prato aqui eu tenho cenoura já com os pedaços maiores e a batatinha já tá em pedaços bem maiores, porque a batatinha cozinha rápido e a cenoura num prazo médio. Então, como eu vou cozinhar todos os três legumes juntos, eu boto assim, a beterraba mais picadinha pra ela cozinhar, junto com os outros, pra nenhum ficar mais cozido e nem menos cozido, tá? E agora eu vou colocar tudo pra cozinhar pra vocês acompanharem aí. Eu vou utilizar, gente, uma cuscuzera, aquela de fazer cuscuz mesmo. Então, dentro da cuscuzera aqui eu vou colocar água. Já tá a água aqui dentro. E aqui nessa água eu vou adicionar a beterraba. Antes de colocar aquela gradezinha, eu já vou colocar a beterraba aqui dentro. A beterraba eu vou cozinhar direto na água, porque ela demora mais pra cozinhar. Agora eu vou vir com a tampinha, né, com a gradezinha. E vou colocar os outros legumes aqui dentro. Agora é só tampar e deixar cozinhar. Por mais ou menos aí uns 15 a 20 minutos, a gente vem dar uma olhada pra ver se já tá tudo bem molinho, no ponto de amassar pra fazer a papinha do nosso bebê. Bom, pessoal, passou 20 minutos, agora a gente vai olhar aqui. E olha só, tudo cozidinho. A batatinha, ó, você coloca o garfo e enfia até o final, já tá no ponto. A cenoura também, ó. Se você fura e ela vai até o final, esse é o ponto. Já tá tudo bem cozido. Provavelmente a beterraba também já tá cozida. E agora a gente vai amassar e armazenar. E eu vou mostrar pra vocês como que eu armazeno esses legumes aqui pra semana do tempo. Se vocês estão ouvindo uma criança tossindo ou gritando, é o Theo que tá aqui do lado, na cadeirinha dele. Então vamos lá, vamos amassar esses legumes aqui pra vocês verem como que eu armazeno, tá? Bom, pessoal, agora é muito simples. A gente vai tirar as verduras daqui, vamos amassar e vamos armazenar. Vamos armazenar nessas urninhas de gelo, tá? Com tampa. Essa aqui é da Plazut, ó. Ela é individualzinha, é ótimo pra colocar na porta de geladeira, não ocupa muito espaço. Então a gente vai armazenar aqui. Tem que ser com tampa, tá, gente? Pra ficar bem mais armazenadinho, bem mais que bem, tá ok? Então vamos amassar as verdurinhas pra colocar nesses potinhos aqui. Nós vamos amassar separadamente, tá? Cada verdura por vez. Por exemplo, vamos começar com a cenoura, por exemplo. Agora com o auxílio de um garfo, a gente vai amassar essas verduras, ó. É só ir amassando, não tem dificuldade nenhuma. Como elas são cozidinhas, ela amassa com facilidade. Pronto. Já tá tudo amassadinho, ó, tá vendo? Pedaços bem pequenininhos, bem amassadinhos mesmo. E agora a gente vai armazenar nos potinhos. Com a ajuda da colher, a gente vai preenchendo os potinhos. E colocando aqui, ó. E agora é só repetir o processo com as outras verduras. E você pode estar variando também. Pode estar oferecendo outros tipos de vegetais. Abóbora, abobrinha verde, Inhame, Brócolis. Aqui é porque esses são os vegetais que eu vou dar na semana, tá? Mas eu sempre vou variando. Cada semana eu mudo. Por exemplo, semana que vem eu já vou dar abóbora, brócolis, mandioca, tá? A gente vai sempre variando os vegetais, os legumes. Pra poder ter uma... Um cardápio bem rico, né? De vitaminas e tudo mais. E é interessante quando você for oferecer pro bebê, oferecer dois tipos, né? Se for o início da introdução alimentar, ofereça um de cada vez. Por exemplo, ofereça primeiro a batata, depois você oferece a mandioca, outra vez você oferece a beterraba, depois a cenoura, enfim. Mas se ele já estiver acostumado com a introdução alimentar, você pode estar colocando duas opções de sabores aí pra ele, tá? Então aqui deu cinco, né? Deu cinco cubinhos. Então assim ficou as nossas papinhas da semana. Batatinha, cenoura. A batatinha ficou nessa cor porque ela foi cozida junto com a cenoura, acabou pegando a cor da cenoura, tá? Mas é batatinha, cenoura, batatinha e beterraba. E aí, como que você vai oferecer pra descongelar, né? Como que você vai fazer pra descongelar? Esse aqui vai pro congelador e todo dia você vai descongelar. Pode ser no banho-maria ou pode ser na própria cuscuseira ou vaporeira, se você tiver aí. Coloca um cubinho, ele vai em questão de segundos, um minutinho ele já tá pronto e você termina de amassar e fazer a papinha. Você pode acrescentar caldo de feijão, caldo de carne, desde que não tenha condimentos, tá? Tipo assim, talvez um salzinho e um alho ali, coisa pouca, bem moderado mesmo. Mas o interessante é você oferecer a papinha das verduras uma por vez, pra ele ir conhecendo o sabor e se habituando, ok? Então eu espero muito ter ajudado vocês aí. É uma dica de como fazer a papinha da semana e armazenar. Fica bem fechadinho e não ocupa tanto espaço na geladeira. E pra mamães que trabalham, não tem tempo, é muito prático. Então é isso, espero que vocês gostem. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha aí com as amigas de vocês. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!